Música Difícil percorrer São Paulo sem se seduzir pela sua grandeza. Entre os 11 milhões de habitantes da maior cidade brasileira, várias identidades se encontram. A imponente metrópole é a síntese das cinco regiões do país. E ao mesmo tempo, o portal para o mundo. Sotaques se misturam, experiências se complementam. Saludo a todos os brasileiros, muito obrigado por tudo. Muito lindo o seu país. Um clima cosmopolita, repletido no rico cardápio gastronômico e cultural que a cidade oferece. Se a noite paulistana é uma das mais famosas do mundo, as opções de lazer para o dia não ficam para trás. Para o bom apetite, várias delícias no mercado municipal. Muita coisa boa, tem a linguiça nossa, apimentada, fabricação nossa aqui maravilhosa. São Paulo também se destaca por parques incríveis, como o Ipiranga e o Ibirapuera, e por uma rede de museus reconhecida dentro e fora do país. E se a língua de um povo diz muito sobre a sua história, por que não um museu homenageando o português? Eu gosto da língua portuguesa, sou uma estudiosa, então aqui tem um espaço que você vai acompanhando o desenvolvimento da língua, as influências de outras culturas, de outros países. Numa cidade de tantas faces, há quem diga que o desafio é identificar o que é tipicamente paulistano. Mas algo que com certeza está no DNA de São Paulo é a vocação para grandes eventos. A rede hoteleira oferece 46 mil leitos e vai aumentar ainda mais para a Copa de 2014. O maior campeonato de futebol do mundo também vai dar um estímulo na busca de soluções para a mobilidade urbana. São Paulo terá uma nova linha metroviária, que vai ligar o aeroporto de Congonhas e as demais redes de metrô e trens urbanos, incluindo a linha que chega a Itaquera, região onde será construído o Estádio do Corinthians. E é só falar nesse assunto que a paixão entra em cena. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a gostar do time até hoje, sou corinthiano rosto. E o meu prazer é maior, estar aqui trabalhando na Alba do Corinthians, para levar para os meus amigos, eu ajudei a construir a Alba do Estado do Corinthians. Nelson é um dos 350 operários que atualmente trabalham na obra, mas em breve serão 1.500 pessoas. Tudo para chegar ao fim de 2013 com o estádio pronto. O investimento é de 820 milhões de reais e a capacidade é de 68 mil espectadores. E mais, haverá instalações para 32 chefes de Estado e espaço para 5 mil jornalistas. Números que mostram que São Paulo está firme na disputa para sediar a abertura. A possibilidade mexe com a imaginação de Rodrigo. Eu estou esperando chegar o dia de inauguração para... porque não dá para falar. Não dá. É uma emoção. A expectativa é geral. Não só em relação ao estádio, mas a tudo que a cidade pode oferecer em 2014. O futebol pode até ser a atração principal. Mas São Paulo quer mais. Quer ser destaque em hospitalidade, em oferta gastronômica e cultural e no que tem de mais evidente, a sua diversidade. Vai ser uma loucura. Esse negócio aqui vai pegar fogo. E São Paulo, então, vai acontecer de tudo. Isso aí é o que você consegue fazer. Obrigado.